Você nem sabe o que você está fazendo com Deus. Você está tão ferida com a tua alma, tão ferida, que as coisas não estavam do jeito que você esperava. Porque ia viver em paz, que essa guerra cessasse. Porque tu decidiu ficar calada. Mas quando você decidiu ficar calada, não ia mais. Mas, eu vi uma espada de divisão dentro da tua casa, em cima da tua cama, curava-se a uma palavra dizendo separação, maldição. Só que Deus falou para mim, fala para ela, que a atitude dela não pode ser conservante à atitude de outros. Eu estou diante de uma mulher que está dizendo, Senhor, será que eu vou viver isso de novo? Porque 2015, 2016, é lá a barata. Já foi uma guerra muito grande. Será que eu vou ter que passar por esse processo de novo? Eu não vou suportar. Deus disse, não é querer mudar do país que as coisas vão dar certo. O Alarafaga se apresentou um passaporte aqui na minha frente. Deus disse, fala para ela, que eu sou Deus que chamei ela para ser empresária. Ela sabe disso. Aleluia! Mas o que está acontecendo dentro da casa, está prejudicando o que está acontecendo lá de fora. Tu veio falando, Deus fala comigo hoje. Porque senão eu vou fazer uma besteira, eu vou sumir, eu vou surtar, eu não aguento mais, eu estou desesperada. Eu não estou tendo força para orar, eu não estou tendo força para falar com o Senhor. Eu tenho dia que nem dormir, eu não consigo. Amar a espalha, acalá, 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 acalá. Deus é Deus que é o branco. Aleluia! E eu disse para ti aqui hoje, levanta-me. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sou profeta de campo, mas hoje eu vou falar com o Senhor. Parece que tinha tido que passar a coisa. Como tinha? Amo? Amo. Deus falou em meus filhos. Falar para ela. Posso ser profeta? Pode? Pode. Que ela mesmo está impedindo. A caminhada dela. Não traga o passado para o presente. Não traga a história da tua família. Nem o fracasso dela para a sua vida. Tu luta para não viver. Eu quero para não viver. Para você não viver de guerra. Ou malaga, só que quando você olha, parece que você está repetindo a mesma coisa. Você fala, eu lutei para não viver. Isso eu estou vivendo. Você está com quem? Não está repetindo. Está aqui? Cadê ela? Está chorando também? Cadê ela? Vem cá lá. Fica de pé aqui no lado da sua filha. Fica de baixo. É a única pessoa que pode quebrar essa maldição na tua terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo o que a sua mãe brigou com o tio, foi para você não viver o que a mãe brigou e faz. Para você não se envolver com a sua mãe se envolver, foi ferida. Ela teve que carregar você sozinha, tá? Deus faz toda a obra de Macubaria. Deus faz toda a obra de Macubaria, Deus faz. Todo o laço, Deus faz. Todo o laço, Deus faz. Deus faz. Deus faz. Porque tua mãe é pastora, não está. É isso. Amar, Calíte, se reclama. E Deus tira uma obra hoje certo, tá? Tu pediu perdoa. Tu falou, Deus, não precisa falar comigo. Fala que a minha filha eu estava desfeita. O Deus diz, eu falo com ela e ele fala contigo também. Rebarracão. Rebarracão. Toda a obra de Macubaria está sendo desfeita hoje, pelo poder do nome de Jesus. Amém.